Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Vamos bater um papo aqui sobre essa situação do Playstation nessa metade para o final do ano. Para mim é muito decepcionante. Eu sei que o começo do ano do Playstation foi excelente ali com a quantidade de jogos. Teve ali, beleza, um remaster, que o pessoal realmente nem parece remaster da The Last of Us Part II. Mas depois veio ali Helldivers 2, Stellar Blade, Ronin, Final Fantasy com parceria com a Square Enix. Então, veio uma leva de jogos interessantes aí, de vários estilos diferentes, Hack Slash, Co-op Online, que é o Helldivers 2. Teve também o Formistar da Square Enix, que é um lixo, joguei, mas beleza. Tem ali o público para jogar, né? Tem o Final Fantasy, que é um action RPG. Enfim, tem jogo para todo mundo. Tem o Ronin, que é Soush, que o pessoal costuma falar aí. Então, assim, foi um começo de ano muito bom, tá? Mas esse meio para o final do ano é muito decepcionante, tá? E por incrível que pareça, a Sony sempre teve um final de ano relativamente forte. Dificilmente ela tem um começo de ano bom. Você pega 2016, por exemplo, teve ali, beleza, um Chartered, foi aqui, maio, acho que foi maio. Hatching Clank, no começo também, né? Esse também é um ano atípico, que a Sony, geralmente, ela tem ali, às vezes, um final de ano bem mais interessante, meio final de ano. Você pega 2020, por exemplo, The Last of Us, Ghost of Tsushima, tudo ali depois do meio do ano, né? Podemos assim dizer. Death Stranding, The Last of Us, você vê que a maioria dos jogos, Spider-Man, God of War, tudo jogo ali, né? Que você pega que é meio que final de ano, podemos assim dizer, né? Ragnarok, novembro... Então, geralmente, a Sony tem, às vezes, um final de ano, que ela também não gosta muito de competir ali com COD e FIFA, que geralmente é entre setembro e outubro que lançam esses jogos, né? Só que, nesse caso, o cara tá muito fraco, né? E aí, eu fiz aqui as minhas reclamações e tal. Você vê que alguns criadores de conteúdo como o Lorde tá começando a abrir os olhos, tá começando a reclamar. Fica a pergunta, será que é um pouco tarde? Não podia já estar reclamando antes do que ficar esperando, né? A empresa lançar mais coisas que a pessoa não gosta como controle do Concorde. Mas o pior é as pessoas que defendem a Playstation a todo custo, literalmente a todo custo, e nem, nem sequer, nem sequer joga direito os jogos, né? Os exclusivos do Playstation. Eu tô falando os exclusivos aqui porque eu acho que quando você defende muito uma plataforma, porque é principalmente pelos jogos exclusivos, ou pelo que ela apresenta ali, por exemplo, hoje o caixista defende muito o Xbox e não é pelos exclusivos, né? É pelo Game Pass. Então, assim, o cara tem que jogar pra caralho os jogos do Game Pass. E também não acontece muito, né? Os caras viraram mais um testa-jogo, né? Você abre a Game Tag a cada dez jogos, oito estão testados ali, um mais ou menos jogado e um zerado. Ou jogado ali só porque tem o multiplayer, não tem como zerar, é só multiplayer mesmo. Tipo, sei lá, jogo full online, né? Tipo, Overrath, sei lá, esses bagulhos aí. Então, assim, Eu tenho que ficar vendo essas coisas, ver pessoas defendendo tudo o que a Sony faz, né? E atacando quem tá criticando e com razão. Porque a gente do Playstation tá acostumado com o quê? Quando você fala de Playstation, o que que vem na sua cabeça? World of War, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo, Demon's Souls, Bloodborne, Spider-Man, Talvez aí o Death Stranding, até mesmo o Desgoni é citado. Né? Ghost of Tsushima, Infamous, tem várias franquias maneiras no Playstation. Fora as esquecidas pela Sony como Sly Cooper, é... Playstation All-Star, enfim. Porra, cheio... Você pensa sempre nessas IPs, principalmente as que eu citei inicialmente. E quando você vê, nada contra, Astro Bot, Lego Horizon e Concordia pro final do ano, É um final de ano muito ruim. Muito ruim. E assim... E aí vê pessoas querendo dizer que eu quero aparecer porque eu só reclamo, porque eu só reclamo. Cara, quando você tá acostumado com coisa boa, Você só vai se acostumar com aquilo que é ruim, Porque você não tem como obter aquilo de bom. E eu sei que a Sony pode entregar as coisas boas pra gente. Né? Só que ela veio com essa leva de jogos live service. Porra, forçando a barra. Literalmente forçando a barra. Que a gente tinha que aceitar jogos de serviço. Não, porque jogos de serviço é o futuro. Só tem que ter isso no mercado. Beleza. Mas quando você vai olhar a ideia da maioria, se não quase todo mundo, Que defende essa merda, Os jogos live service do Playstation não estão jogados. Mas um jogo como Calf Dutch, Overrath, Próprio Destiny, que não era da Sony na época que esse pessoal jogou, Tá lá tudo jogado. Battlefield. Eu pergunto, caralho, Eu tô tão errado assim? Será que eu tô tão errado, De reclamar que esse bagulho tá estranho? E detalhe, Detalhe. Aí a pessoa abre a minha ID, E vê, Que eu até dei chance, Por forma está. Tem ali suas qualidades, Mas eu não gostei. Fiz o 100%, Você vai ver 90%, Porque eles botaram um troféu de DLC, E eu nunca mais entrei no jogo, E não sei se eu vou entrar pra pegar o troféu. Enfim, Eu não costumo pegar troféu de DLC, Sei lá. Você, O Formistar, Eu dei uma chance pro Helldivers 2 e curti. Então eu tô querendo até jogar o jogo, Mesmo que seja com a câmera diferente. Entre outros jogos multiplayer, Gran Turismo e Esporte, Muito bom. Tem vezes que a Sony acerta, Convenhamos. Gran Turismo e Esporte, Você pode reclamar o que for, Que o jogo veio sem conteúdo, Pouca pista, Pouco carro, Mas o online funcionava, Que era uma maravilha. Eu nunca vi um online funcionar tão bem, Quanto o do Gran Turismo e Esporte. Até o do 7, Que eu testei, Na época do lançamento, Tava cagado, Se comparado ao Gran Turismo e Esporte. Caindo. Não é caindo toda hora, Mas caiu umas duas vezes, Jogando ali. Não é muito, Mas comprado ao Esporte, Eu nunca tive esse problema. Então assim, Porra, Você vê, Tirando aquele fato do Gran Turismo e Esporte, Ter ficado, É, Não sei quantas horas, Offline, Problema sério ali, Depois voltou, Mas tirando isso aí, Eu nunca tive problema, De ficar caindo da corrida, Entendeu? É um online, Que funcionava muito bem, Então, Tem vezes que a Sony acerta. Tá? Então, Uma pessoa que joga os jogos, Que literalmente dá oportunidade, Testa, Eu venho aqui, Faço vídeo, Esse aqui é bom, Ó, Esse aqui, E tal, Eu dei uma chance pro Concorde, E é muito ruim, Cara, É muito ruim, A maioria esmagadora, Não tá gostando, Eu não joguei, Nem Overrote, Pra fazer a comparação, E eu achei fraco, Comparado com multiplayer, De Doom, Destiny, Não dá nem pra comparar, Battlefield, Anos Luz à frente, Muito fraco, Porra, Então, A gente que tá reclamando, Os poucos que estão reclamando, E alguns que estão acordando, Como eu citei o Lorde, A gente quer que a plataforma melhore, Ah, Você só reclama pelas visualizações, Todo mundo no YouTube, Tá aqui por view, Meu parceiro, Só que eu tô aqui pra expressar, O que eu tô sentindo de verdade, E o que eu tô sentindo de verdade, É que eu nem sei se 2025, Vai ser um ano bom pro Playstation, Que eu espero que seja, Já tem rumores de um Wolverine, Só em 2026, Você tem noção? 2026, Meu irmão, E aí, Eu não costumo, Ficar fazendo esse tipo de coisa, Mas para pra pensar, Em quem você acompanha, Tá, Para pra pensar, Usa um pouco do seu cérebro, E vê quem você tá acompanhando, Que defende uma coisa, Que nem joga, E eu não tô falando aqui, De quantidade de platina, Troféu, Caguei, Olha jogo por jogo, Desse pessoal que defende, E vê se de fato, Essas pessoas estão jogando, Jogos Live Service do Playstation, Enquanto eu que reclamo, Eu dou uma chance, Alguns são bons, Outros medíocres, Como o, Form Star, O jogo da espuminha, E outros, Uma titica completa, Que o Concorde conseguiu ser, Cara, O Form Star conseguiu me prender, O Form Star conseguiu me prender, Um pouco, Coisa que o Concorde, Nem isso conseguiu, De tão ruim que ele é, E aí, Eu tenho que ficar lendo comentários, Ouvindo coisas, Ah, O cara nem gosta do Playstation, Só quer aparecer, Você tá forçando, Que você gosta do Playstation, Pô cara, Eu me dedico ali, Quatro, Cinco, Seis, Às vezes, Extrapolo, Sete, Oito horas por dia, Jogando, Porque eu não gosto, Vocês merecem, Os, Pseudos, Criadores, De conteúdo, Que amam o Playstation, Isso vocês merecem, Meus parabéns, Meus parabéns, Continuo mesmo, Seguindo a pessoa, Que diz que ama, Os jogos live service, Como todo mundo, Costuma dizer aí, Lorde, João Pessismo, Mestre, Jim Ryan, Que tanto defenderam, Mestre, Jim Ryan, Né, Mas tá aí, Não jogaram nada, Né, Mas ficam defendendo, A torta direita, E, Criticando, Né, Me criticando, Né, Por eu estar aqui, Falando o que eu penso, O que eu acho, Que esse bagulho, Tá errado, E que tá, É, Como é que eu posso dizer, Acabando com a marca Playstation, Porque o que fez o Playstation, Ser o Playstation, Não foi jogos live service, Tá, Não foram seus jogos, Eu não tô dizendo das multiplataformas, Não foram seus jogos live service, Tá, Foi God of War, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo, Mas é só a opinião de alguém, Que não gosta do Playstation, Que joga pouco, Eu tenho que ouvir dizer, Que a pessoa, Eu não acho, Abre aspas pra essa, Pra essa pessoa, Eu não acho que o Prata, Joga muito não, Acho que ele joga pouco, A pessoa quer que eu, Que eu durma jogando videogame, Se eu já acho que as vezes, Eu extrapolo, Sete, Oito horas, O cara quer que eu, Jogo o que, Quatorze horas, Dez horas, Doze horas, Mas eu jogo pouco, Mas aí, As pessoas estão lá, Jogando uma hora e meia, Duas por dia, Eles jogam muito, Eu espero que vocês acordem galera, Porque se a gente não reclamar, Do que tá muito errado, A empresa vai se afundar, Cada vez mais, Cada vez mais, A gente vai, Deixar, De gostar do Playstation, Tá, Então, Meu irmão, Se você é um personagem, Sai desse personagem, Meu parceiro, Pelo amor de Deus, Usa os engajamentos, Que vocês tem, Pra fazer algo de útil, E a gente reclamar, Que a empresa, Tá indo por água abaixo, Pra ela parar, De querer ser uma Microsoft, Ela não é, Ela tem que continuar, Sendo o que ela é, A verdadeira identidade, Do Playstation, Olha a Nintendo, A Nintendo não deixa, De ser quem ela é, Porra, Ela tem os preços ali, Bizarro, Porra, É Mario, 350 reais, Há 10 anos, Mas ela não, Ela, Tem o seu multiplayer, Mario Maker, Splatoon, É, Tem uns jogos ali, Que tem multiplayer, Da Nintendo, É, O jogo de futebolzinho, Mario Strike, Mario Tênis, Tem uns jogos, Com o multiplayer lá, Mas o principal foco dela, O jogo single player, Ela não abandona, E ela tá certa, Ela vai deixar de ser, Quem ela é, Por causa de moda, Enfim, Era esse desabafo, Que eu queria fazer, Comenta embaixo, No vídeo, Deixa o like, Compartilha, E se puder, Vira membro do canal, Pra tá dando, Aquela força extra aí, Eu vou ficando, Por aqui, Forte abraço, Fica com Deus, É nóis, Fica com Deus, Fica com Deus, Fica com Deus,